Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante interessante, talvez aí bastante gente goste, é sobre o carrinho de emergência. Quem vai fazer estágio, quem começou a trabalhar agora, já percebeu que todos os setores têm um carrinho específico, um canto de fácil acesso, que é nada mais é o carrinho de emergência. O objetivo desse carrinho é de ter realmente ali em qualquer setor hospitalar, tá? É para prestar os atendimentos, principalmente os primeiros atendimentos em uma intercorrência, como por exemplo uma parada cardíaca, uma intubação de emergência, então esse carrinho ele tem que estar ali presente para fazer o auxílio no momento de um procedimento como esse. Ele é um armário com rodas, nada mais isso, tá? Ele é descrito como isso e é necessário, é fundamental ter a medicações, repostas, materiais repostos, ter tudo certinho no material, no carrinho de emergência, para dar a colaboração, no caso, na necessidade de utilização de um material ali que não tem, né, de fácil acesso no setor, mas que está acoplado nesse carrinho de emergência. No caso da verificação do carrinho, da montagem do carrinho, há instituições que determinam responsabilidades e competências para certos profissionais. Uns podem obter a responsabilidade para enfermeiros, outros para técnicos, ou até uma equipe multidisciplinar, tá? Envolvendo até a equipe da farmácia em si. No geral, né, no caso, estou falando num exemplo, tá? Porque pode ser que não se aplique a todo mundo, ou a equipe da competência, né, no caso, que vai fazer verificação do material, validade, checklist, é subdividida em alguns grupos, principalmente, primeiramente, o auxiliar de farmácia, que é aquele que auxilia, né, que fica na farmácia repondo materiais, que vem na Ocharifado, que presta, no caso das validades, né, verifica. Eles vão, né, no caso, por exemplo, fazer, prestar a verificação das validades dos medicamentos do carrinho de emergência, principalmente, mensalmente, geralmente, no começo do mês, é sempre aberto o carrinho de emergência deslacrado, né, que ele fica com um lacre de segurança. E essa equipe multidisciplinar que entra, que é o auxiliar de farmácia, eles, geralmente, verificam as validades, os lotes de todas as medicações, quem está próximo do vencimento, geralmente, três meses antes de vencer, eles já separam para repor um próximo lote com uma validade maior, tá? Eles atualizam um documento, um formulário de checklist do carrinho e entrega, no caso, o responsável farmacêutico e deu uma cópia para a enfermagem. O farmacêutico também é importante nesse quesito, né, da verificação, né, da validade, porque eles, além também de auxiliar, né, no caso, receber a responsabilidade maior da conferência das validades e da quantidade de medicamentos, é eles que vão fornecer os materiais necessários para repor, né, esse material que foi usado no carrinho de emergência em si, passando, né, por documentações, entregando auxiliar de farmácia, que aí entra a enfermagem. A enfermagem, ela utiliza esse carrinho de emergência, né, nas situações de intercorrências, e ela vai fazer o quê? Ela vai solicitar ao médico, né, no caso, que prestou assistência no momento da intercorrência, uma prescrição médica de todos os materiais utilizados naquela intercorrência, a quantidade certa, tá, existe uma quantidade certa, não pode ser a mais nem a menos, pra justamente ser um padrão, tem que ter a lei pra isso, tá, que é uma lei de competência de ano de 2008, que é um despacho 5.414, que determina que exija, né, que exija esses materiais repostos. A enfermagem, ela vai pedir pro médico essa prescrição médica completa, encaminhando essa prescrição à farmácia, juntamente com o checklist, pra depois fazer a conferência após, no recebimento, e aí, cabendo à enfermagem, repor o carrinho, colocar os materiais de volta no carrinho já totalmente certo, com as validades maiores, com os lotes diferentes, e, enfim, por isso, tá. Os materiais que eu preciso fazer pra fazer uma conferência, geralmente é feita a conferência mensalmente, como eu falei, geralmente é no primeiro dia do mês, tá, pode ser feito tanto pelo enfermeiro, por técnicos, enfermagem, isso vai variar da instituição a quem ele dispõe, né, essa atribuição, nós temos que ter em mãos um checklist do próprio carrinho, que tem os medicamentos padronizados do mesmo, juntamente com uma lista de composição do que tem no carrinho e do que precisa. Se eu preciso trocar qualquer validade, qualquer lote, eu tenho que anotar nesse papel da composição, o que foi trocado, né, até o lote, a validade trocada, e reposta com a nova, tá. No caso, feita a conferência toda, eu vou utilizar um lacrinho novo, cada lacrinho tem uma numeração, e essa numeração, ela faz parte também do documento de atribuição da conferência desse carrinho. Então, instituições, né, que existem protocolos, eles exigem que o número do lacre seja anotado na pasta, numa pasta de atribuições de verificação do carrinho de emergência, porque por qualquer motivo ou intercorrência que tiver abriu o lacre, precisa abrir o carrinho, foi modificado, foi alterado e foi necessário a medicação pra autocontrole, pra não ter que fechar o carrinho e tiver faltando medicação, é sempre importante esse tipo de informação, tá. No caso da montagem das gavetas, é institucional, tá, eu vou dar um exemplo já já pra vocês, de uma composição de um carrinho, mas podendo variar das instituições, cada instituição exige, né, sua maneira de formar as gavetas, tem uma das mais importantes para as que são de menos importância, mas que também numa intercorrência são importantes, e eu vou dizer, no caso, né, o que é necessário mais ou menos pra fazer a composição desse carrinho de emergência. Vamos ver como é que é composto? O carrinho de emergência é composto externamente pelo cardioversor ou desfibrilador, pelo tampo, prancha rígida que fica no lado lateral do carrinho, o suporte mais o cilindro de oxigênio, as gavetas e o rodízio. Sendo que, na primeira gaveta, geralmente é composta pelos medicamentos mais utilizados em situações de emergências clínicas e os diluidores para os mesmos, como, por exemplo, o diluente padronizado, a adrenalina, que é um hormônio neurotransmissor utilizado em parada cardíaca, por exemplo, em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso ou assistolia. A atropina, que é um alcaloide antiarrítmico utilizado para a bradicardia sinusal, sendo que há mudanças em questões dessa utilização. Alguns carrinhos já não usam mais esse tipo de medicamento. O bicarbonato de sódio, que é um agente alcalinizador, indicado para corrigir a acidose metabólica. Já o carrinho na gaveta número 2 deve conter o kit de intubação e tracheostomia de emergência, contendo as lâminas e os laringoscópios, o ambu, o cadarço para fixação, os fios guias e a extensão para a conexão do ambu na rede de O2. Na gaveta número 3 deve conter o material para venopunção de emergência, contendo os abocates e agulhas de diversos calibres, luvas estéreis, equipos macrogotas, esparadrapos, seringas e material para sondagem de emergência e para aspiração orotraqueal de emergência. Na gaveta número 4 deve conter os soros em geral, como o fisiológico, o glicosado, o bicarbonato, o ringuelactato, o manitol e o isocel, sendo que este último já não é muito utilizado em diversas instituições. Lembrando, falando sobre os carrinhos, que as gavetas podem variar conforme a instituição falada anteriormente, por isso é importante você conhecer o seu carrinho de emergência no setor hospitalar e por uma situação de oportunidade, se alguém estiver conferindo um carrinho, você entre para dar uma olhada no carrinho e verificar como é a ordem do carrinho do seu setor. Os cuidados em final de referentes ao manuseio e a manutenção do carrinho de emergência. Primeiramente, é sempre estar organizado de forma ordenada, podendo ser em ordem alfabética, com cores contrastantes, aqueles que você facilita olhar e achar que é aquele tipo de material que você precisa, principalmente para medicamentos, né? Existe até alguns fabricantes que fabricam uma espécie de tábuas, né? Onde tem o encaixe das ampolas e cada quadradinho tem uma cor diferenciada para justamente diferenciar aquele grupo farmacológico. É bastante importante e interessante. Gavetas com chave, excluem essa oportunidade, esse tipo de situação, porque não é bom. A chave precisa de estar em alcance atual do setor e nem sempre, né? A chave pode estar ao alcance da pessoa responsável. Então, por isso que é importante, interessante fazer o lacriamento com lacres de plástico com a numeração, porque você pode, no emergência, utilizar o carrinho e cortar com uma tesoura com mais facilidade, tá? Acesso do carrinho de emergência. Sempre nos setores de fácil acesso, nada em volta, tá? E bastante visível, porque pode acontecer numa situação numa enfermaria, por exemplo. O carrinho está no posto de enfermagem e está tendo uma parada lá do outro lado da enfermaria. Até a pessoa chegar, pegar o carrinho e ir para lá, a pessoa já parou e não teve como reanimar. Então, é de fácil acesso, tem que estar no meio do corredor, principalmente a alas que são grandes e extensas, no corredor fora, né? Sem nada em volta. Lembrando que a composição do carrinho de emergência sempre tem que ter a tábua de reanimação. É importante utilizar, né? No caso da parada, para fazer as massagens cardíacas, porque fazendo massagem cardíaca num colchão hospitalar, não é de tanta eficiência, por ser ela mole e fofa, acaba afundando a parte torácica do paciente e não fazendo uma efetização ali da massagem cardíaca. E nas intercorrências que foram utilizados, os carrinhos de emergência têm que ser revisados obrigatoriamente. Não esquecendo, após a intercorrência, normalizar, ficar mais calmo, sentar, verificar o que que for utilizado, utilizando os checklists e fazer a reposição dos materiais. Então, são essas as dúvidas básicas referentes ao carrinho. Se vocês tiverem outras dúvidas referentes a este assunto, deixem nos comentários, que eu respondo para vocês. Lembrando que estamos com um novo endereço. Antigamente, nós estávamos com o nosso site, nosso blog com o endereço de experiências de teclico de enfermagem.com. Agora, nós estamos em enfermagemilustrada.com, mantendo-se o blog. Igual, com o novo endereço de Faça Acesso, eu convido vocês a conhecerem o endereço e a se inscreverem no nosso canal também. E também temos outros vídeos relacionados ao assunto, caso queira pesquisar, só está avisível a todos. Então, eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.